E agora vamos saber o que mais é notícia com a Erika Picelli. O Ministério Público Federal orienta que pacientes em filas de cirurgias eletivas no estado do Ceará atualizem os dados pessoais na central de regulagem. Esses procedimentos são aqueles que podem ser programados, que não tem urgência. O prazo final para atualização dos dados é 1º de julho. A falta de informações vai levar à exclusão imediata do paciente da fila de cirurgias. A Justiça determinou que a FUNAI conclua a demarcação de terras indígenas do Médio e Baixo Rio Negro no Amazonas em até dois anos. Desde 2013, o processo administrativo de demarcação aguarda pela elaboração de estudos antropológicos. A decisão foi comemorada pelo Ministério Público Federal, que iniciou as ações do Abril Indígena. O Ministério Público Federal em Brasília propôs uma ação na Justiça que questiona um decreto que obriga os candidatos de concursos públicos que concorrem a vagas reservadas a pessoas com deficiência a comprovarem com recursos próprios a condição na hora da inscrição. Para o MPF, é o poder público, e não o candidato, responsável por proporcionar os meios para avaliação da deficiência. O MPF pede ainda que seja declarada a ilegalidade da regra e que ela seja extinta. O MPF, é o poder público, e não o candidato, responsável por proporcionar os meios para avaliação da deficiência. O MPF, é o poder público, e não o candidato, responsável por proporcionar os meios para avaliação da deficiência. Obrigado.